Fala rapaziada da Matilha, Monte dos Soares, Jorginho e Tiagão Sambu, minha cabritinha, tá na área, se bora para mais um vídeo, esses carinhos todos, tá rapaziada, e a esposa dele que tá gravando, tá aí no Liga, eu tô dando a carcadinha, tudo, a esposa dele no Liga, é um bobo de rir, um bobo que tá aí fica, cara que você vai ficar carcadinha, deixa eles constrangidos, isso e aquilo, esposa dele que tá aqui não tá constrangida, imagina você que tem que ficar, rapaziada, estamos aqui hoje no Sambu Rio pra mostrar pra vocês as filotadas merdas mais picas do Brasil, então é o seguinte, agora comprou, é na redondeza por aqui, estado vizinho, o caramba, a gente vai entregar, né Tiago, se comprar for daqui de perto, não for muito longe, as patroas deixam a gente ir, a gente vai tá entregando pra vocês, tá, estamos esperando, estamos esperando sair uma rota por mês, tá, comprou no Sambu Rio, Fergaimbu, no Monte Soares, a gente vai fechar uma rotinha e vai entregar pra vocês, tá, acho que até a Bahia dá pra ir, o começo da Bahia ali, por aqui, por aqui, Salvador, por ali, Paraná, Ferbereiro, sempre tem rota pra Salvador, é, sempre tem rota por aí, aqui no Carnaval, é, Ferbereiro, Salvador, já tá fechada a rota, né, se você quiser, só chega de novo, é, vou filmar a rota ali, a gente vai aproveitar pra poder dar um passeio pra estar prestigiando vocês, tá indo entregar pessoalmente, fazendo vídeo, zoando, a bagaça toda, tá, é claro que vai ter que pagar o frete de qualquer jeito, né, rapaz, é, como se pagassem um taxidog, é, senão o cavalo entenda, filha, então, isso daí, e, essa semana ainda, a gente vai tá indo rumo ao Paraná, então, se tiver algum filhote, se comprar algum filhote até essa semana ainda, vai ter o prestígio que a gente tá entregando, Vivi, tá rindo por quê, Vivi? Por que que Vivi tá rindo? Eu não sei. Hã? Ela vai falar agora, ela vai ou não vai falar? O quê? Tá rindo de queijo? Hã? Se comprar, vocês não perguntaram pra gente? Você pergunta, tá, se tiver essa semana ainda, a gente já tem uma rotina mais ou menos fechada pra lá, então... Não, é melhor ver vida, que a gente tá falando que vai de repente, ó, agora que tá gravado, ela fala que eu não vou, aí a gente para de trabalhar e manda as trabalharem, porque a gente tá fazendo nosso trabalho, se ela não deixar nem a gente trabalhar, a gente para de trabalhar e deixar as trabalharem, não é possível que não deixe, então, rapaziada, escolhe o óleo flotado aí no Samborril, compra um você que é de São Paulo, volta pro Paraná, que a gente vai entregando pessoalmente, se você for do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, perto do Paraná, vai no Paraná buscar com a gente, vai no Paraná buscar com a gente, não importa, tu vai entregar qual lugar? Paraná ali, esquerda e cabeça, conversa com o outro, aí vai buscar com a gente, pergunta pra onde que a gente vai do Paraná, se for perto, você vai lá pelo menos buscar, tá? E pro Paraná, só essa semana é frete grátis, né, Tiago? É. Se for nessa rota, é frete grátis, vai pagar só o cachorro nessa bagaça pra começar com o pé. filho, filho, tadinho, rapaz, é o que eu vou assustar, vou mostrar, vou mostrar tudo, fica tranquilo, vou mostrar tudo, fica tranquilo, aqui vou mostrar tudo, aqui vou mostrar tudo. você é mais, é longa, tô aqui nesse suor, que eu já tô na praia, comendo um camarãozinho, tô aqui no São Borril, nesse suor danado, se tem que ver a piscina, vai que tá igual um mangue, sofrendo no calor, não tem um sorvetinho, não tem bagaça nenhuma, carne eu que trouxe, pagou só uma coca, eu terei outra, eu desanado. Mas tamo aí, vamos lá, a bíblia com essas coisas, tem que sofrer, não sofrer, tá, galera? Compra aí pro São Borril, preto grátis, Ferragabu também tem? Dói, Dói, Dói? Tem, tem. São Paulo, bagaça que foi lá pro sul, compra aí que a gente desenvolve, Ferragabu, Monte Soares também tem filote, dá diferença pro São Borril, que tá terminando a obra aqui, tá? Óbvio que o Monte Soares já tá avançado, então você pode comprar no São Borril, que não tem importância não, ou então compra os dois, tamo junto, é nóis, simbora. Solta a vinheta, Jorginho, meu editor, tá calipado! E aí, 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 É o que é isso, Tiagão? Macho ou fêmea? Macho. Macho, cachorro. Macho, macho, Abre mais o peito do cachorro, aprende a armar o cachorro, bicho burro. o cachorro tá com medo, bicho burro. Porra. Cachorro, pô, tu inventa essa porra, filhote de macaco, pra tu gravar na pedra. Deixa ele baixar, cara, a cabeça. Esticou o cachorro todo, o cachorro tava bonito, não sei pra que ele meteu a mão, só não deixar ele baixar a cara assim, cara, levanta um pouco a cabeça dele. Dá pra ver que é máquina, quem não vê é burro, não levanta muito a cabeça dele. Fica esticando o peito, não dá pra ver a estrutura. O bicho é grosso. Quem são os pais, Tiago? É o patrão e a cadela do Diego, do amigo lá da ilha. É o patrão, o nome da cadela? É Kiara, não é? É o patrão em Kiara. Olha que cadela, olha que porra. Eu acho que é esse o nome, Jorginho. Ele tava na posição bem mais bonita, mas tá show, tá bonito pra caramba. Trilila que merda, papai. Tá comido, né? Macho. Aço demais pra você. Aí, assim, isso, tem que socar ele pra galera ver. aí, assim mesmo, assim mesmo, não mexe não. Não mexe, ele mexe, tadinho, ele mexe, não sabe armar, gente. Não sabe, na pedra, olha a perna como é que tá. 50 anos com o cachorro. Levanta só a cabeça dele, para de esticar até em cima, cara. Vou te dar outra coisa que você fica levantando assim nessas alturas. Deixa o bicho baixar um pouco, rapaz. Rapazada, monstro, tá? Muito ossatura, monstro, é o patrão. Ah, ah. Tô com medo. Levanta só um pouquinho a cabeça dele, Tiagão. Porra, tu não sabe o que é que é essa. Só um pouquinho, só um pouquinho. E aí, ele não sabe não, ele não sabe. Aí, levantou o cachorro todo, esticou. Show de bola. Máquina. Chama o Tiagão Sambu. Aí, rapazada, olha a situação, velho. Olha a mosquitada em volta das pernas, velho. Olha a situação que eu passo pra vir aqui Sambu Rio Resort. Olha só que lideira. Gravar, velho. Meu Deus do céu, Faz um vídeo aí, já. Assim, 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 assim. Para, 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 para. Para. Olha que máquina. Desce mais o bico da cara dele. Olha que grossura, que ossatura. é o que trilila que isso, Tiago? É, trilila. É trilila, que levanta mais um pouquinho, assim. Abaixa, isso, assim, assim. Aprende, porra. 50 anos, não sabe armar um cachorrinho, um filhote. Ei, 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 trilila, que me amaneada, Tiago. É. É o patrón que, ei, 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 ei. Tem que ver o nome girando. Baixa mais a cabeça dele, aumentou muito. Tenta segurar ele atrás, assim, bota a mão na bunda dele, empurra ele pra trás, assim, só pra trás. Não é pra cima, é pra trás, pra mostrar quanto que esse bicho é socado. Trilila, que de olho azul, samburri, chama Tiagão. Se você quer máquina, se você quer dog pra figurar entre os melhores coloridos do Brasil, vem no Rei dos Melis, vem no samburri. Se o Monte Soares veio aqui, você não vai vir, filhão. Vai ficar de fora contigo mesmo. Ei, 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 ei. Para, 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 assim, assim. Ei, 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 ei. É o que? Fêmea, Tiago? Fêmea. Deixa ela descer. Fêmea, trilila que merle, samburri, o mesmo niada, Tiagão. É. Filha do Rei dos Melis, é o patrôn. Não tem melhor, não tem melhor. Tem melhor? Traz aqui, bota do lado. Traz aqui, essa bagaça. Não tem melhor. Trilila que merle. Trilila que merle. Não tem melhor. É o melhor do Brasil, é o patrôn. Tiago, levanta aqui, a cabeça da minha, para cima. Porra, mania. Só segura o cassinho. Aí, deixa. Máquina, 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 rapaziada. Muito ossatura, aço demais. Olha a ossatura. Olha a trilila que merle. Vocês estão ouvindo? É trilila que merle. Deixa ela descer mais, Tiago. Deixa ela descer mais. Top demais. Diretamente do Samburri Resort. Daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha no Samburri Resort para ver como está o andamento. Deixa ela descer mais, Tiagão. Deixa ela descer mais. Top, top, top. Trilila que merle. Chama, Tiagão. Ei, 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 ei. Rapaziada. Olha que máquina. Tá? Irmão. Não. Baixa a cabeça dele. Só direciona ele para frente. Desce mais a cabeça dele um pouquinho. Ei, ei, ei. Trichoco merle. Nada mais, nada menos. Do que irmão da máquina Liu King. Máquina Liu King do Monte Soares. Mesmo pai, mesma mãe, Tiago? É. Ei, ei, ei. Trichoco merle. É o patrão eleito. Irmão do Liu King de nada depois. Não levanta. Só direciona a cara dele para frente. Eu te falei. Se quiser levantar alguma coisa, levanta aqui. A coluna já está doendo. É, ninguém manda velho. Rapaziada. Que máquina trichoco merle. É o patrão eleito. Mesmo maniado do Liu King. Mesmo maniado não. Não. Mesmo pai, mesma mãe, seu burro. Tá burro pra caralho. Mesmo burro. Então, rapaziada. Se é irmão de Liu King do pai e da mãe, esse daqui tem a chancela Monte Soares. Tem minha assinatura. Chama o Tiagão e garanta seu tri merle para figurar entre os mais top do Brasil. Se não vier do Samburriu, não vai tantos mais tops. Valeu. Merle vem com o rei dos merles. Socado. Só direciona a cara dele para frente. Socado. Não levanta a cara dele. O que tem mania de levantar, cara? Aí, assim, assim. Mexe mais. Que foi, molecão. Que foi, monstro. Que é o Satura. Que é merle. Tri Black Merle, né, Tiagão? É. Tri Black Merle, Tri Boy e... Catrina. Você é filho do Tri Boy, rapaziada. Tem contribuição do Monte Soares. Tem contribuição do Alan Cassini. Tem muito sangue. Não levanta, cara. Não adianta, não, gente. Tem que ficar aqui com a 45 apontada para ele, que o bicho é burro demais, gente. É burro demais. Ei, 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 ei. Máquina, Tri Boy, Catrina. Olha que ossatura. Não. Se você quer macho, se você quer merle, vem com o Rei dos Merles. Vem com o Tiagão do Sambu. Não espera. Deixa de ser burro. Depois não vem perguntar para a gente como é que o meu cachorro fica igual o de vocês. Só se comprar filhote nosso, porra. Não tem outro jeito. Quer comprar em outro lugar, o filhote não fica igual. Depois que vem perguntar para a gente. Não tem igual. Então chora, chora. Concorrência, pira. Vem com o Samburril. E aí, rapaziada. Tri Blue Merle, Tiago. Não, Tri Blue, né? Não, era Tri Blue. Tri Blue PID. Correto? Aham. Tri Boy e? Medellin. Medellin. E aí, ei, ei. Tri Boy Production. Tá, pessoal? Para nascer um. Vinte e poucos dias, né, Tiago? A gente tem uns vinte e três dias. Só tem alazinha? Só nasceu um filhote. Fêmeazinha. Só uma filhotezinha, rapaziada. É Tri Blue. Vira para cá, Tiagão. Vira alazinha para cá. Vinte e poucos dias. Muito bebezinha. A Tiagão já está mostrando. Se você quer a única daninhada que está mamando com força vinte e poucos dias. Estrutura não vai faltar. Medellin é? Tri Blue Merle. Mas o pai? Pai é o Tri Boy. Não, os pais da Medellin. Os pais da Medellin é camuflado e nova. Camuflado e nova, rapaziada. E foi no Tri Boy e deu essa femezinha rica. Chama o Tiagão Tri Blue PID. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Vamo pro próximo. Rapaziada. Tri Black Merle. Neto do Choke. Tá aí à frente. Chama o Tiagão. Cadê ela já com todas as vacinas. Fêmeas. Vou colocar uma coisa aqui pra gente. Máquina. Grossa. Larga. Tri Black Merle. Top, top, top. Isso. Baixa a cabeça dela. O bico da cabeça dela. Baixa. Pra baixo. Baixa mais a cabeça dela. Faz assim, Tiagão. Agora o bico dela e chega pra trás. Igual Vivi fez lá. Isso. Que cara de doida. Assustado nunca saiu, né? Na rua. Tri Black Merle. Top, top, top. Chama o Tiagão. Neto do Choke. Máquina, máquina, máquina. Filha do cartel. Filha do cartel. Filha do cartel. Irmã do El Patron. Olha que máquina. Linda. Ei, ei, ei. Hã? Bozão, tá, pessoal? Desce assim, ó. Vai de novo, ó. Neto do Choke, rapaziada. Desce de novo a cara dela. Pica. Isso. Máquina neto do Choke. Tri Black Merle. Máquina, máquina, máquina. Prr. Chico, chico. Tchau, 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 tchau.